Quanto sono, sono, sono Sono, 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 sono Dentro me la luce che ha incontrato pesata It's time to say goodbye Horizons are never found Would I have to find the throne Without two flights of time with you I play alone On ships overseas But I don't know All that longness seeks anymore It's time to say goodbye Con estas lejanas sueño Un horizonte falto de palabras Yo sé que siempre estás aquí Hay una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Volare Por cielos y mares Pasando a tu Pasando a tu Y si te fallas Eres tu Contigo Yo viviré Con te Con te Partido Con te Contigo Con te Partido Amém. Obrigado